Nosso ouvinte Rita escreve dizendo que está com um bebezinho de Lhasa Apso com dois meses e ela quer saber que tipo de shampoo ou sabonete pode usar durante o banho. Rita é o seguinte, eu ainda não daria banho, sério, eu esperaria mais um mês para você dar o banho. Por que eles estão filhotes assim? Eles não circulam na rua, eles não se sujam, eles ficam, apesar da energia imensa, a gente ainda não pode levá-los na rua exatamente porque não estão vacinados. Então, eu esperaria mais um mês para você dar o primeiro banho, tá? Isso é o meu protocolo, é o meu procedimento. E quando você fosse dar o primeiro banho, você escolhesse, não importa qual, um shampoo específico de cães, tá? Não precisa de sabonete, é o shampoo específico para cães. Isso é muito importante porque os nossos shampoos são extremamente contraindicados para cães. Então, é só você procurar num pet shop ou no seu veterinário, pergunte qual ele acha melhor e qual se encaixa melhor com o seu cãozinho, tá bom? Participe também da nossa coluna enviando sua dúvida para elbicho.com.br E aí E aí E aí